Focando na nutrição celular, você consegue chegar no seu peso desejado, melhorar a sua saúde de uma forma leve e prazerosa, sem terrorismo, sem se matar, sem passar fome, sem parar de comer as coisas que você gosta, sem se restringir. E o melhor de tudo é sabendo manter as suas células nutridas, você sabendo manter as suas células nutridas, focando na nutrição celular, você não precisa passar fome pra emagrecer nunca mais na sua vida, nunca mais na sua vida você vai ficar procurando dietinha pra você sofrer ou passar fome. Então, essa é a diferença de nutrir células e tentar emagrecer com métodos tradicionais.